Adventure Pulverizadores, junto com o Homem do Campo. Mais um informativo, Adventure, já que o senhor está cotando uma máquina para a sua propriedade ou para a sua revenda, hoje eu, Wesley, vou apresentar para vocês o nosso pulverizador Bravo 400 litros M6, que ele acompanha uma barra de 6 metros, 3 metros para cada lado. Um breve resumo, o que acompanha nesse excelente pulverizador, um dos menores custos-benefícios para você estar revendendo ou para a sua propriedade. Ele acompanha um comando de 3 vias, como vocês podem estar dando uma olhada, com válvula de alívio geral e manômetro. Acompanha um excelente chassi extremamente reforçado, dê uma olhada nas bitolas, nas chapas desse equipamento. Vem com mangueira de nível, aferida de 100 em 100 litros, para estar podendo medir a cauda na propriedade. Tanque em poletileno com proteção UV, que não vai estar trincando com exposição ao sol. Vem com a tampa, com a tela filtro, para estar podendo coar a cauda na sua propriedade. Além disso, esse equipamento, ele acompanha um cardã da linha 1000, que é um cardã universal, e vem com um protetor individual para não estar ferindo o seu funcionário na sua propriedade. E nesse equipamento não podia faltar a bomba, que é a bomba S60, uma excelente bomba de 40 a 60 litros por minuto, com 3 pistões de inox. Essa barra, como vocês podem estar dando uma olhada, é uma barra curta, pequena, que ela vem essa corda, para você estar podendo estar levantando ela conforme for passar, né? Em algum galho, em alguma árvore, é só puxar e descer, né? E que tenha uma corta de sustentabilidade para não deixar a barra pegar no chão. Continuando a nossa breve explicação, esse pulverizador Bravo, 400 litros, ele vem com um tanquinho de água limpa, para estar podendo lavar a mão, e com um filtro, com válvula de alívio geral, que é um filtro excelente, você só roda a trava, puxa ela, ela cessa a água que vai para a bomba, para você estar podendo lavar o filtro, né? Na malha dentro dele. Também acompanha, nesse equipamento Bravo, todos os bicos ante-gotejo. Dê uma olhada, eu vou estar levantando para você estar dando uma olhada. Bicos Lex, que vai estar fazendo uma excelente pulverização e não vai ficar pingando na sua propriedade. Acompanha filtros de linha, dois, um para a barra do lado direito, outro para a barra do lado esquerdo. E o que não poderia faltar, acompanha duas pistolinhas, né? De catação, para estar fazendo uma pulverização localizada aí na sua propriedade. Duas pistolinhas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, com seis metros de mangueira. Dê mais uma olhada na qualidade, né? Desse equipamento, dessa barra, um excelente pulverizador. Entre em contato conosco, que eu garanto que o senhor vai se impressionar com a qualidade, né? Que vocês podem ver nesse vídeo e com o valor custo-benefício. Entre em contato, que eu estou aguardando a sua ligação. Um abração! Dê mais uma olhada na sua ligação. 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 Dê mais uma olhada na sua ligação.